Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, está eu e a Thaís, estamos voltando lá na casa da Macumba e hoje a gente vai levar um negócio lá. Thaís, me dá aí, o que a gente vai estar levando lá? Uma pinga. Ó pessoal, a gente está levando um litro de pinga. E dois cigarros, ó. E estamos levando aqui, ó, dois cigarros, pessoal. Ele pediu pra você, Thaís, foi isso mesmo? Então, Thiago, na verdade, lembrar, eu não lembro de nada. Eu só lembro de ver um negócio preto na parte de baixo. E lembro, de novo, eu dentro do carro. Só que daí a gente vê nas filmagens lá e eu falei que ele pediu cigarro e pinga. Isso, e fogo também. E fogo. Mas lembrar da hora, das coisas, eu não lembro de nada. Tá. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Como ele pediu a pinga, o cigarro e o fogo, nós vamos... Eu tive a ideia de a gente ir lá no quarto onde ele morreu, certo? Acender o cigarro, deixar a pinga lá, acender o cigarro, e eu vou levar a gasolina, vou jogar na onde ele morreu queimado e acender um fogo e mandar ele libertar você e deixar você em paz. Mas eu vi ele lá embaixo, não era melhor lá embaixo? Mas ele morreu lá em cima. Vamos fazer isso aí lá. Tá, você que sabe. Pode ser? Então vamos. E, pessoal, foi muito estranho, cara, porque a Thaís estava... Ela estava possuída, cara. Muitos de vocês mesmos também falaram. Falou no somente. Ela estava possuída. E, cara, foi muito estranho. Você dormiu mal, né, Thaís? Cara, então... Muita fraqueza, gente. Muita fraqueza. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue deixar essas coisas lá. E pra ele, deixava você em paz também, Thaís. Beleza? Sim. Pra quem não sabe da história, lá era uma casa de macumba. E esse cara, ele era macumbeiro. Ele era conhecido como o macumbeiro. E ia muita gente lá pra ele poder fazer trabalhos. Ele fazia macumba. E a gente fez um spirit box um dia também. E ele falou que tinha uma criança que morava lá, uma menina. E ele era um cara que gostava de beber muito, muita pinga. E teve um dia que ele estava bêbado, alcoolizado. Ele foi no quarto dele, deitou na cama, fumando um cigarro. E desmaiou. Pegou fogo no colchão e ele morreu queimado. Ele assombra o local. Depois quiseram reabrir a casa pra fazer macumba novamente. Os pedreiros tentaram reformar, mas não teve jeito. Cara, todo mundo saiu correndo. Ninguém quer ir lá. A gente já viu a entidade. Da outra vez, botaram fogo lá na... Ele botou fogo perto de você no quarto, né, Thaís? Eu vi ele na escada, depois vi ele embaixo. É sinistro, galera. Então vamos lá tentar fazer isso aí hoje, beleza? Vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra mais uma história de terror. Licença. Cuidado, Thiago, cuidado. Tem alguém aí? Thiago, aparentemente parece que tá tudo do mesmo jeito, né? Hã? Aparentemente parece que tá tudo do mesmo jeito. Parece. Tá tudo bem. Ó, a porta aqui. Tem uma porta. Thaís, vem aqui. Ó. A gente tava aqui. Falando que ele tinha morrido queimado. Pode pôr no fundo? Pode pôr no fundo. Certamente acende aqui onde ele morreu, né? Será? É. Não aqui, ó. Ó. Ó, a gente tava aqui, certo? Hum. Aí, acho que você tava aí, não tava? Eu tava aqui, não sei. Isso. Mais ou menos aqui, eu tava abaixo. Eu achei que na hora que foi você que tinha batido. A porta bateu. Eu achei que você tava atrás de mim, porque eu fui pro quarto, fui olhando o banheiro e fui pra fora. Eu achei que você tava atrás de mim. Não, daí eu fui olhar a escada, ué. Fui olhar as escadas e... Você foi olhar a escada. Aí, você desceu e aconteceu o quê? Eu não lembro direito. Eu lembro que eu vi um negócio preto. Aí, eu perguntei quem era. Aí, parece que veio uma pressão assim e eu caí. Não lembro. Não lembro mais de nada. Você perguntou quem era, certo? Eu vi... É, depois eu não lembro mais. E eu só lembro depois que a gente foi embora. Que a gente tava indo embora. Não lembro mais. Então, mas lá... Todo aquele que eu vi no vídeo, eu não lembro. Então, mas lá no vídeo você levantou e foi até lá o final. Até lá, aí você entrou lá dentro. Mas você não lembra de você ter entrado? Não, eu só lembro que ele entrou dentro do carro. Aí, ele chegou em casa e eu fui ver essa fumante. Não lembro. Entendi. Ele falou pra você que ele queria cigarro e pinga e fogo. Hum. Então, pessoal, é o seguinte. A gente vai fazer aqui hoje. A gente trouxe o cigarro. Que nem mostrei pra vocês. A pinga. E eu trouxe uma gasolina. A gente vai acender o cigarro. Vai colocar a pinga aqui pra ele. Vamos botar um pouco de fogo aí. E boa. Escultou? Que maravilha foi esse. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Macumbeiro, a gente veio trazer pra você. Tá aí, Macumbeiro? A gente veio trazer o que você pediu, Macumbeiro. Fica perto aí. Fica perto. Tiago, no vídeo eu lembro que eu falei pra você que ele não gostava de você chamar de Macumbeiro. Mas é aquela vez no Spirit Box aí a gente chamava de Macumbeiro. A gente não sabe o nome dele. Eu senti uma presença. Fica perto, é isso. Olha ali. O que é isso aí? O que é isso aí, senhor? Vela. Mas é um trabalho, Tiago. Café, ó. Ó, fizeram trabalho pra alguém que bebe café. Thaís, olha dentro dos armários. Eu vi que tem um negócio aqui dentro, um saco. Depois você olha aí. Hã? Sal, flotos e um negocinho de... Só que é Macumbeiro. Só que tem um trabalho aí, ó. Tem uma coisa que existe, tem uma vela aqui, ó. Ó, tem linha de pescar. Negócio aqui de flocos. Tem tomada. Acho que é linha de construção isso aqui. Tem uma toalha. Cotonete. Arame. Ó, vela aqui, pessoal. Tá, vela aqui, avô. Thaís? Fica aqui. Achei que você tava subindo, cara. Thaís, vem aqui. Você nunca chegou a vir aqui, né? Não. Olha aqui. Olha aqui pra você ver. Como que é aí dentro. Tá vendo? Olha o tanto de garrafa de bebida aí que ele bebia. Tá me dando vontade de chorar. Não, fica de boa. Ó, tem mais garrafa de bebida aqui, ó. Devia ser algum banheiro, alguma coisa. Tá vendo? E aqui tem outra parte também, ó. Tem que dar uma olhada. Ó, as partes que os pedreiros deixou, ó. Telha. Ó, um monte de piso. Hã? Vamos lá, Thaís, fazer o que a gente veio fazer. Daquela vez parece que o negócio tava aqui, né, Thaís? Aham. Sim, né? Ai, Thiago. Tá me dando uma olhada tão forte, eu não tô com vontade de chorar. Não, calma. Vem, vem. Tchau, pô. Vai, vamos fazer os negócios aqui, Thaís. Agora eu vou apagar minha lanterna, se filma. Porque eu vou tá mexendo com os negócios aqui, eu não vou conseguir ficar com... Pessoal, ó, eu trouxe os dois cigarros. Eu trouxe o dentro de pinga. Thaís, fica daqui, ó, pra você filmar tudo, ó. Dali, ó, que você vai tá me filmando tudo. Ó, trouxe a pinga. Macumbeiro, tá tudo aqui, ó, que você pediu. Eu vou acender isso aqui, Thaís. Não vou pôr isso aqui na boca, não. Mas eu vou acender isso aqui, ó. Ele pediu o cigarro, né? Cigarro e filma, não é o que a gente fala. Thaís, por que eu não lembro de nada? Eu achei que eu fui daqui e eu ia lembrar, velho. Thaís, você não lembra porque você foi possuída. Ai, diabo. É macumbeiro, ó. Sua pinga tá aqui, seu cigarro tá aqui. Você pediu fogo, né? Thaís, não tá bem. E eu quero que você deixe ela em paz. Eu tenho medo de acender isso aqui agora, hein. Aqui, ó. Eu já sei o que eu faço. Thaís, cuidado, velho. Vai. Já foi isso. Já foi isso. Macumbeiro, deixa a Thaís em paz. Deixa ela, a Thaís em paz. O que, Thaís? O que? Tem uma coisa ali, é ele. Aonde? Tiago, ele tava meio parado. Quem tá aí? Tem alguém? Tava aqui. Tava aqui? Tava. Mas era quem? É aquela, é aquela, é a mesma coisa? É a mesma coisa, não sei o que que é. Aparece, macumbeiro? Por que você tá aparecendo só pra Thaís? Ai, meu Deus do céu. Cadê você? Thaís, não tem nada aqui, Thaís? Será que você não tá meia tonta, não? E acabou vendo coisa, não? Vamos lá pro quarto, Thaís. Vem, vamos, vamos, vem, vem. Fica perto, Thaís. Não se afasta, não. Olha que fedou, Thaís. Sai daí. Não, Tiago. Não, Tiago, não faz isso. Pera. Não, faz isso. Não. Não faz isso. Se liberte, macumbeiro. Ai, meu Deus do céu, teu barulho, Tiago. Fica aqui. Ai, Tiago, eu tô sentindo cansado. Ai, Tiago, eu tô sentindo cansado. Você pediu, a gente trouxe pra você. Então, deixa a Thaís em paz. Thaís, vambora, Thaís. Você tá passando mal? Eu tô sentindo cansado, Tiago. Tô com dor de cabeça, cara. Vamos sair daqui. Vamos. Acabou o vídeo de outro lugar, Thaís, vamos? Vem, vem, vem. Vamos levar essa gasolina, vamos? Vai, 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 vai. Galera, é o seguinte, paramos aqui, ó, saímos lá da casa. Tenso pra caramba, né, Thaís? Ele apareceu novamente pra você, cara? Eu tô até passando mal. Você tá bem? Tô passando mal. Galera, ó, a gente foi lá, fez o que ele pediu, deixou a pinga, deixou o cigarro, coloquei fogo lá. E a porta bateu, Thaís saiu pra ver, ele apareceu pra Thaís lá na escada, né, Thaís? Foi. Eu não cheguei a ver ele e vamos ver nas câmeras aí se pegou, Thaís, na sua câmera se pegou. Mas você disse que viu ele, então agora tem que ver se ele... E barulho, né? Muito barulho lá. Mas ele não falou mais nada pra você. Graças a Deus. Então, vídeo é isso aí, pessoal. Então, pode ser que a gente conseguiu libertar ele também, né, Tiago? É, pode ser. Pode ser que a gente conseguiu libertar ele. Cara, agora a gente vai... Nossa, tá dando uma angústia, Tiago, desde a hora que eu entrei dentro daquela casa. Então, agora a gente vai pra casa, cara, vai tentar descansar. Porque foi pesado, cara. O clima é pesado e eu tô com um pouco de dor de cabeça. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.